é aquelas excepcionalidades que nós, tanto a quinta quanto a sexta, temos utilizado uma menina de 13 anos ou um rapaz de 20 anos. Namoraram, moraram juntos. Tiveram que eu estava, um filho. E, nesse sentido, não fomos nós. O próprio TJ de Minas Gerais reconheceu, na hipótese, erro de proibição. E as emendas da ministra Daniela são no sentido de que o STJ não pode referir a um tema de erro de proibição, a convenção da súmula 7. Então, eu estou aqui relembrando, senhor presidente, dois outros precedentes de minha relatoria, com o resto do STJ. 1919722 São Paulo, e no Arespo, 11722 677806 Ceará. Quero reafirmar a defesa, um tão exigente, com os direitos da criança, no sentido de que criança menor, de que 14 anos não foi feito para namorá-lo, foi feito para brincá-lo, para ir para escola. Todos esses princípios que nortearam a posição da terceira seção, capturam, capturam, capturam. Estão inteiramente de acordo, reafirmo, em gênero, número e grau, todas as considerações feitas pela terceira seção. Só que a vida é maior do que o direito. A antecipação da adolescência, a antecipação da fase adulta, não pode acarretar um prejuízo maior para aqueles que estão envolvidos, e mais ainda para uma criança. O que é a prioridade absoluta do sistema brasileiro, através do estatuto da primeira infância. Agora, quem não foi criança. E, portanto, não me parece, o pai, algo que consta, não estão mais juntos, mas o pai continua dando assistência a essa criança. E, evidentemente, que a mãe da vó não ocultou, por isso, em determinado momento depois de eles estarem morando junto no hospital, e, por isso, houve a desalitação do processo. O TJ das instâncias ordinárias, o TJ das Minas Gerais, que é um tribunal considerado extremamente rigoroso. Ele próprio reconheceu o erro de proibição, em função da idade, foi união estável, e, além do mais, ele trabalhou por ela com 20 anos de idade, não com 10 anos. A breve evolução das palavras trazidas se verifica que a vítima tinha 12 anos, a época do ocorrido. E o réu tinha 20 anos. Passou a tirá-la das aulas na escola e levá-la para o rio, e se relacionar com ela. E, a partir do momento determinado momento, com ela manter relação sensuária. Eu, aqui, adoto uma campanha, coletivo Meet Um Brasil, que é aceitar as coisas pelo nome. Às vezes choca, às vezes agride. Mas, determinados tipos peonais têm o nome. E o nome desse relacionamento, de um maior de 20 anos, com uma menina de 12, é estupro de vulnerável. É isso que se passa. É disso que se trata. É pouco incrível que o acusado não tivesse conhecimento da ressentuja da sua conduta, especialmente no mundo atual, morando na cidade urbana de Araguaia, em Minas Gerais, com 109 mil habitantes. O réu conhecia familiares do meu amor, tinha conhecimento da idade da vítima, não apenas porque a buscava na escola e não sabia a série que ela frequentava, mas porque era amigo de um primo na casa na qual ela residia. O Tribunal de Justiça de Minas, com a devida perda, não tinha elementos no conjunto probatório a demonstrar a necessária atribuivencibilidade de erro, para excluir a alinhada potencial consciência da ilicitude. Isso porque o erro de proibição deve levar em consideração as relações do indivíduo com o meio, sua experiência pretérita, características pessoais, o local onde vive. Assim, as lições do tribunal de Rogério Sanches e Guilherme Nutt, que eu cite no conto. Não se pode racionalmente, e aqui façam apelo a vossas excelências, acertar que um homem de vinte anos de idade, tivesse relação sexual com uma menina de doze anos de idade. corre sério risco de vida, ao levar essa gravidez adiante, e levando uma vida inteira pela frente aos doze anos de idade, corre sério risco de vida ao levar essa gravidez adiante. E levando corajosamente, ou terrivelmente, ou tragicamente, tenha sua vida praticamente ceifada para disputar não ter um futuro. Escalei com doze anos de idade, treze quando parei o cuidado de uma criança. Esta é uma violência inominável e inadmissível dentro da nossa Constituição, que eu vou sempre repetir aqui, a única do mundo que contém o princípio da proteção integral e prioridade absoluta da criança. E para isso existe a lei, e para isso existe a Constituição. E isso é o que traz, na verdade, a segurança. Se a lei diz que a presunção é absoluta quando se comete violência sexual contra um homem de mais de quatorze anos, é porque ela é absoluta. E os fatos é que, embora a gente não possa adentrar os fatos, parece que trata-se de uma pessoa até violenta, eu não consigo me julgar, uma pessoa violenta, porque quer conviver assim com essa violência, eu quero que você viva comigo. E isso aí acaba até de uma forma trágica. Então, eu penso que seja uma pessoa bondosa e dizer, olha, eu amo tanto você, que você tem que ir obrigada a ficar do meu lado. Isso me parece uma forma saudável de amar alguém. Então, não me parece que se devo ou se posso flexibilizar, porque houve um agravamento nisso tudo. Porque se chegou a ver uma criança, a ser uma criança de um relacionamento com uma menina, que ainda está brincando de boneca. Aliás, eu sou forte, eu tenho uma neta de doze anos, a minha neta de doze anos briga de boneca. E eu não consigo imaginar que uma criança de doze anos, que possa ter uma filha a doze, treze anos, possa ter um relacionamento sexual e alguém achar que isso é saudável. Eu realmente não consigo entender se posso flexibilizar uma violência tamanha e se disse que isso é uma família. Então, eu peço doze às vérias. É uma menina de ato e os que acompanharam nesse sentido para dar provimento ao recurso que estabeleceu a sentença de primeiro grau. E conforme o resultado, a turma, por maioria, nem cumprimento ao agravamento. Então, alguns termos do voto do ministro, ela está todo vencido. Vencidos os ministros Daniela Teixeira e a Emissora Zona Eleto. E aí